Música Projeto de lei e análise na Assembleia que é permitir a presença da doula nas maternidades, casas de parto e em outros estabelecimentos do Estado. Música No momento mais delicado da vida da mulher, lá está ela dando um suporte global às gestantes. A presença desta profissional pode contribuir para resultados obstétricos mais positivos, reduzindo taxas de intervenções médicas desnecessárias, como cesáreas e o uso excessivo de analsegia. A doula da suporte físico e emocional para a grávida durante toda a gravidez, parto e pós-parto. Ela é profissional responsável por munir o casal de informação e prepará-los para o grande dia, que é o dia do parto. Alguns estudos foram realizados e foi comprovado que a presença da doula no dia do trabalho de parto diminuiu em mais de 50% pedidos de cirurgia cesariana. Diminuiu também em mais de 60% os pedidos de analgesia de parto. Diminuiu também o aumento da depressão pós-parto, já que o casal vai preparado e sabendo o que pode acontecer no dia do seu trabalho de parto. Na Assembleia, um projeto de lei do deputado Felipe Souza quer garantir o direito legal às gestantes da presença da doula em maternidades, casas de parto e outros estabelecimentos similares no Amazonas. A proposta é garantir uma abordagem mais humanizada, respeitosa e segura no processo de parto. Para o deputado, essa legislação pode fortalecer os direitos das mulheres e também reconhecer o valor agregado que as doulas oferecem ao sistema de saúde. Para que as mães que estão em trabalho de parto, pós-parto, possam ter esse acompanhamento tão importante, dar esse suporte psicológico, inclusive, né? A gente sabe, às vezes, essa necessidade que as mães têm durante esse momento tão importante da sua vida.